Música Os colecionadores já sabem, se tem Olimpíadas chegando, tem também moedas comemorativas. Desde 1951, nos Jogos de Helsinki na Finlândia, os torcedores podem ter uma lembrança das competições em forma de moeda. Para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, já foram lançadas 3 moedas de ouro, 12 de prata e 12 de circulação bancária, com valor de face de R$ 1. As peças fazem homenagem a esportes como vôlei, natação, vela, atletismo, basquete e ciclismo, além de paisagens e pontos turísticos conhecidos do Rio de Janeiro, como Cristo Redentor. Até 2016, serão lançadas ao todo 36 moedas, que podem ser adquiridas pelo site do Banco do Brasil. Música Música